Para saudações de Netwebatigas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje é dia 22 de Maio de 2020. Atenção, se não perdestes o trailer de Tenet no palco de cinema do Party Royale, do novo recinto de diversão de Fortnite, podes verificar novamente esse trailer, essa festividade, digamos assim, a cada hora que passe, ou seja, até à meia-noite de sábado, vais poder de hora a hora poder repetir então esse evento. É uma coisa simples, o filme é muito fixe e está previsto então para ser lançado em meados de Julho nos cinemas. Será que vai? Será que o Covid não vai fazer adiar mais um filme? Não sabemos. O que sabemos é que a loja foi atualizada e ele já está de volta. Portanto, vamos aqui então ao nosso ninja que nós já temos, não é, portanto, vamos aqui ao nossa loja, aí está ela, portanto, temos as katanas duplas, ok, é a arma do ninja. Temos também o ninja, tem várias versões, não é, portanto, aqui o ninja tem vários tipos, tem este, tem este e tem este, muito nice, temos as laminas do ninja, que é esta mochila, muito fixe. Muito fixe. Aqui está parecido, e temos o estilo ninja, que é um gesto, e é muito fixe. Portanto, eu daqui só não tenho as katanas duplas e poderei comprá-las com desconto de 600 V-Bugs custando apenas 200 V-Bugs. O resto, pronto, tem tudo, não é, portanto, faltam-me só as katanas, muito fixe, bacana. Temos então aqui também o ninja sozinho com a mochila, 1500 V-Bugs, portanto, muito simples. Temos também aqui as katanas sem nada, ou seja, sozinhas, e o estilo ninja por 300 V-Bugs. Está nice. O cabeça dura está de volta, aqui com esta mochila, portanto, é uma skin que tem uma animação correr, temos ali o fogo a sair, neste caso é o club, qualquer coisa assim do género. Temos ali uma caveira, também com o capuz, que fica bastante bem. Isto é parte do conjunto de ossos flamejantes, e está no jogo desde o capítulo 2, temporada 2, portanto, também é um skin de fixe. Quem voltou é peperoni, não é, pijama peperoni, muito fixe também, temos aqui então este queijo, que é o formato dourado, aqui já não, portanto, tem estilos, queijinho e queijão, aqui a nossa, a nossa celular também tem estilos, não é só um estilo que tem estilos, ok, 1200 V-Bugs. Libera geral, fica um bocado estranho com aquela skin, mas é uma dança que muita gente executa durante o jogo. Taxista, ok, tivemos a taxímetro, agora temos a taxista, ok, portanto, está de volta então à loja, esta skin, que pertence então à temporada 3. Me dá essa. Dizem top, portanto, esta picareta tinha que sair ao mesmo tempo com o Ninja, porque o Ninja usou bastante esta picareta durante a sua ascensão perante o jogo, ok. E perante também quem o vê na Twitch. Agora, no mixer. Estamos à festa da pizza. Com o capacete deves comer bem, mas pronto, temporada 10, 200 V-Bugs é um emote acessível. Portanto, esta é a loja para o dia 22 de Maio de 2020. Usem o bem-conect netweb, se comprerem alguma coisa, estão-me a ajudar a mim e ao canal. Desde já agradeço. Amanhã voltaremos então com possivelmente uma livestream, a loja e também outros vídeos de outros jogos. Atenção que tenho então vários passos de tempos em vigor. Visite então todas as redes sociais, desde o YouTube, o Facebook e também ao Instagram. Eu sou NetWeb, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus. Temos no próximo vídeo. Obrigado por assistir a este. Fica bem, subscreve, comenta, partilha e ative o sininho para novas notificações. NetWeb is off!